Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Temporânea, rei, julgamento! Atenção, Baleia, técnico de saúde, técnico de saúde, técnico de saúde, atenção, Baleia, oposto de saúde, Baleia. Atenção, Baleia, técnico de saúde, 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 técnico de saúde Tchau, tchau. 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 Contemporâneo é grupo, o show vai começar 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 Contemporâneo é meio Käpto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL